E aí Ei tropa Rukishu na área beleza espero que seja tudo bem com vocês tropa e no vídeo de hoje vou ensinar o glitch do apartamento aí né o glitch das garagens tá vou ensinar passo a passo para você então já explode o botão do like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações beleza tropa então eu vou ensinar o passo a passo aí para você não errar nada aqui e conseguir fazer esse glitch bem fácil tá então a primeira coisa que você precisa ter é um escritório tá pode ser qualquer um escritório o meu esse mais caro aqui porque você tem o melhor retorno aí na hora de fazer o glitch tá e qualquer um desses aqui serve tá se o seu escritório você ganhou de graça eu aconselho você para você a trocar ele beleza e depois você tem que vir aqui nas propriedades tá e você vai ter que ter oito propriedades tá pode ser qualquer propriedade garagem apartamento beleza então mas tem que ser oito tá então tropa a gente comprou aqui o escritório né e vamos comprar os outros oito propriedades o que que você vai fazer para iniciar o glitch você vai vir aqui em GTA online ó e vai encontrar nova sessão tá comprou o escritório comprou as outras propriedades procura uma nova sessão tá então essa é a primeira parte do glitch tá e onde é bom para farmar aqui ó tá vendo o Gerald aqui eu gosto de farmar aqui ó você tem quatro garagens para você tá farmando aqui tá então só você ficar andando de um lado para o outro e farmando massivamente beleza então vamos iniciar o glitch aqui tropa preste bastante atenção e não pule o vídeo tá dei setinha para a direita comprei aqui ó vou trocar na sexta propriedade tá vendo lá já foi 1 milhão 968 então tropa fiz isso aqui ó vou fazer os dois metros tá agora vou encontrar nova sessão tá pra ver com o método é mais rápido tá o pessoal falou que não precisava no criador e tudo mais era só procurar nova sessão só que eu acredito né acredito não eu testei e e no modo criador e voltar para o GTA online nova sessão é muito mais rápido então tropa eu vou deixar aqui sem cortes para vocês ver o tempo que demorou para encontrar uma nova sessão e o tempo que eu demorei e no modo criador e voltando numa sessão apenas por convite beleza lembrando tá tropa não pula o vídeo para você entender tá que eu tô explicando agora tudo direitinho para você fazer sem errar esse glitch aí que tá parando GTA online nesse final de semana galera tá chovendo de comentário eu queria agradecer né que tá chovendo de comentário eu tô respondendo todos tá então se você tiver com qualquer dúvida só comentar no vídeo aqui que eu vou tá te respondendo beleza e lembrando se você chegou até aqui tá assistindo os vídeos tá gostando do conteúdo do canal se inscreve aí tem muita gente tá assistindo o conteúdo tá dando like tá comentando e não é inscrito ainda cara é de graça não paga nada e você me ajuda muito beleza então ó já tá chegando aqui o tempo que demorou aqui foi um minuto e dez mais ou menos que demorou para encontrar uma nova sessão ó tá carregando aqui ainda vamos ver e aí troca achei uma nova sessão lá quase um minuto e vinte para procurar e entrar numa nova sessão e ainda tá lotado aqui ó tem um cara bem na porta ali da garagem onde eu vou comprar espero que ele não me não me mate tá que eu só tô aqui para fazer esse grito não me mate então vamos correndo até lá e vamos dar setinha para a direita ó cheguei até aqui setinha para a direita comprei a garagem sexta posição a lá confirma lá mais um milhão novecentos e setenta mil agora eu vou no modo criador tá o vídeo é 100 por cento sem corte galera para vocês verem como é muito mais rápido ir no modo criador e voltar então fui no modo criador aqui vamos esperar carregar e aí ó já fui para o modo criador chegando no modo criador aqui ó só esperar para explicar direitinho para vocês cheguei no modo criador do start gt online jogar gt online sessão apenas por convite beleza vamos esperar carregar aqui ó para ver quanto tempo vai levar aí para a gente retornar lá para o dia tem online tá bom então vocês vão ver que é muito mais depressa do que você apenas simplesmente encontrar uma nova sessão por causa do outros players a sessão acaba demorando um pouco para carregar e você sozinho carrega muito mais rápido prontinho tropa olha só já voltei para a sessão então foi 32 segundos aí que eu gastei enquanto o outro foi um minuto e vinte quase um minuto e trinta agora que que eu faço para tá farmando eu vou correr até na outra garagem e vou dar certinho para a direita e vou comprar ela novamente tá para vocês verem que o método funciona massivo então é muito dinheiro tropa a lá sexta posição lá mais um milhão novecentos e sessenta e oito mil então agora eu vou de novo no modo criador tá vou acessar lá e depois eu vou procurar uma nova sessão né no caso uma sessão apenas por convite troca lembrando troca faça no máximo 200 milhões tá essa foi a recomendação que eu tive aqui de um parceiro meu que faz também vídeo de glitch tá é o vital a gente conversa bastante aí a gente tá sempre alinhado um com o outro aí nos glitch tá um ajudando o outro valor então ele me recomendou fazer no máximo de 150 a 200 milhões tá então não extrapole esse valor porque todo glitch tem risco de ban cada um faz por conta em risco tá eu trago o glitch ensino para vocês mas quem faz o glitch é você então usa com moderação aí tá para não evitar problema aí beleza então já tô deixando o recado aí para depois você abusar do glitch aí fazer um bilhão aí ficar querendo milionário aí né ficar bilionário e a rockstar 20 boninho então use com moderação tá então já voltamos aqui o GTA online tá agora vamos farmar lá na garagem de novo ó então galera se ficou alguma dúvida ainda tá pode estar mandando os comentários aí também tem um grupo na descrição onde eu tô presente lá pode estar entrando no grupo mandando a sua pergunta lá que eu também respondo por lá então a setinha para direita eu comprei vim na sexta posição e substituir a lá mais um milhão 970 mil então galera espero ter esclarecido suas dúvidas tá trouxe aqui novamente porque muita gente ficou com bastante dúvida então eu fiz passo a passo aqui bem simples para você entender beleza então se você gostou do conteúdo de hoje te ajudou já explode o botão do like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações um abração tropa bom 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 bom